A superintendência de comunicação da Prefeitura, o secretário de Ação, é o órgão de Rinaldo Pontes. O prefeito Ronan Batista, recente entrevista ao Diário do Norte, aos meios de comunicação de Riquelândia, nos falou que vocês estão enfrentando alguns problemas com cercas, né, pra que as máquinas passem aqui na região. Vocês estão realmente enfrentando esses problemas? Como é que o morador aqui da Zona Rural pode colaborar com o projeto Avenida Rural pra que vocês não enfrentem problemas, pra que essas máquinas passem, vocês possam patrolar as estradas e melhorar as estradas efetivamente? Boa tarde. Boa tarde, Euclides. Porque a região é o seguinte, há muitos anos não foi feito um trabalho assim que a gente está fazendo agora, ampliando os eixos, melhorando, alargando as rodovias rurais, né. Então o que acontece? A cerca está muito próxima. Tem lugar que ela dá em torno, no máximo, seis metros. Então a dificuldade que nós encontramos é a questão da expulsão da água, né. Então esse trabalho é dificultoso, a gente entende também por parte do fazendeiro, né, porque é difícil às vezes até tirar a cerca. Mas a gente está aí conversando e tal, o pessoal está empenhado, vamos fazer um mutirão pra estar limpando, né, a saída da água no decorrer do projeto. Vocês estão pedindo para as pessoas retirarem as cercas para facilitar o trabalho também, a colaboração desses fazendeiros, desses profissionais rurais? Bom, no início a gente começou, né, teve assim uma certa resistência, mas a gente entendemos para que o projeto não perdesse tempo, a gente deixou para a gente estar esse ano só conscientizando o pessoal, para o próximo ano a gente já está fazendo esse trem com mais antecedência, né, devido às outras regiões também que estão à espera do projeto Avenida Rural, né, então nós entendemos que esse ano a gente ia deixar como está, né, alargar os locais que derem para ser alargados, e aqueles pontos que não derem, ano que vem, com fé em Deus, a gente vai estar. Alguns moradores falaram para a gente pedindo o encascalhamento, há alguns planos para isso, há alguns locais que realmente a Prefeitura percebe a necessidade de encascalhamento nessa região aqui que está nos planos de vocês? Bom, nessa região específica aqui, nós já cascalhamos aí 21 quilômetros, hoje termina aí os 22 quilômetros concluídos de cascalhamento e alargamento, né, que é o trecho do quebra-linha até a Vila Noleto. Os demais pontos, alguns pontos críticos, a gente vai estar colocando cascalho, mas os demais vai ficar para o próximo etapa do projeto Avenida Rural, que o próximo ano a gente vai estar aqui também, né, iniciando esse trabalho por aqui, por essa região. Agora, você dizer que não só as máquinas são importantes para o projeto, mas o material humano, né, as pessoas, a sua equipe, que você tem em mãos e que, se não fosse pessoal, também não seria necessário desenvolver esse bom trabalho que está sendo feito, né, Aguinaldo? Com certeza. Eu todo dia agradeço a Deus por essa equipe maravilhosa que está aí trabalhando conosco, né, Então, são pessoas competentíssimas, a cada dia que passa, eu aprendo mais com eles. Então, são pessoas que acordam aqui por volta de 4 horas da manhã, 5 horas estão tomando café, 5 e meia já está no trecho. Então, eu só tenho que agradecer esse pessoal maravilhoso, né, com a equipe unida, que todo mundo que chega aqui, a primeira coisa que observa é essa união que nós temos, e isso é importante. Projeto para dar certo, se não tiver união dentro de casa, lá fora jamais. Secretário, previsão para o término dessa etapa aqui da região?